Mesmo em dificuldade, é fundamental que alguns programas sociais sejam mantidos. Nós estamos fazendo um grande esforço, uma cooperação forte com o Sistema S. Vamos manter o Pronatec e, inclusive, vamos ampliar uma parte das vagas para a formação profissional, porque isso é muito importante também para o Brasil. A mesma coisa no caso do Minha Casa Minha Vida. Nós não vamos fazer os 3 milhões, mas vamos fazer entre 1,5 milhão e 2, 2 milhões de moradias.